Ela sai de casa arrasando Com o cabelo flutuando Esbajando sua charme Parece até um anjo Menina envolvente Que finge ser carente Que usa o seu charme Sempre atraente Ela chega ao vale E desce até o chão Com o olhar envolvente Faz cara de inocente Só pra seduzir Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Eu quero ver você passar Fórmula perfeita Pra poder te conquistar Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Eu quero ver você passar Fórmula perfeita Pra poder te conquistar Ela sai de casa arrasando Com o cabelo flutuando Esbajando seu charme Parece até um anjo Menina envolvente Que finge ser carente Que usa o seu charme Sempre atraente Ela chega ao vale E desce até o chão Com o olhar envolvente Com o olhar envolvente Faz cara de inocente Só pra seduzir Só pra seduzir Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Dança pra eu te olhar Eu quero ver você passar Fórmula perfeita Pra poder te conquistar Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Eu quero ver você passar Eu quero ver você passar Fórmula perfeita Pra poder te conquistar Dança pra eu te ajudar Dança pra eu te salvar Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Dança pra eu te ver Dança pra eu te olhar Legenda Adriana Zanotto